Deixa que a gente explica! Certo, o negócio é o seguinte, hoje a gente veio aqui agora para trocar uma ideia sobre um desses pensadores, talvez um dos mais polêmicos da atualidade, e sendo o tamanho dessa polêmica dele, é importante que a gente conheça bem a sua teoria e saiba quais são as possibilidades de como ele pode aparecer, por exemplo, numa questão, o Enem gosta muito de cobrar sobre ele, e é necessário que a gente entenda sobre, então, o Marx, beleza? E aí o primeiro passo para a gente começar a conversar sobre ele é entender em qual contexto ele estava inserido e por que talvez hoje em dia o pensamento dele gere tanta polêmica. O Marx é um cara que normalmente ou é odiado ou é amado por muita gente, então é um cara que levanta muito debate ainda na atualidade. Lembra que o Marx, então, é um cara que viveu no século XIX, é um filho do século XIX, como a sociologia diz, e aí um dos seus principais vetores de pensamento é o seguinte, ele estava imerso, ele nasceu na então Prússia, onde hoje em dia é a Alemanha, lembra que quando ele nasceu a Alemanha não havia sido unificada ainda, ela vai ser unificada só em 1870, então o local dele de nascimento ainda era Prússia. O Marx, então, ele está envolvido numa Europa do século XIX de desenvolvimento industrial onde nunca tinha se produzido tanta riqueza no contexto europeu, mas ao mesmo tempo nunca tinha se produzido tanta desigualdade social. Lembra? Começo do processo industrial, poucas ou nenhuma lei trabalhista ainda nesses países industrializados, quais são eles? Inglaterra, França, a própria Prússia, a própria Alemanha, ou seja, Marx estava inserido num contexto industrial do século XIX, onde as desigualdades eram muito claras. Muitas longas jornadas de trabalho, muitas crianças, mulheres trabalhando, ganhando muito menos do que os homens em sua maioria, então era nesse contexto que Marx estava inserido. E é no meio disso tudo que ele vai começar a criar a sua teoria. Mas antes disso, é importante a gente saber, primeiro, qual foi a formação dele, como que ele começou a entrar para o pensamento filosófico. Ele é um cara que estudou Direito, se formou primeiramente em Direito, depois do seu mestrado, no seu doutorado, foi para a área da Filosofia e é a partir daí que ele começa a fazer os seus primeiros escritos. Só que, presta bem atenção numa coisa, o Marx, uma das maiores dificuldades dele era com o rendimento. Ele é um cara que já trabalhou em jornais, já foi escritor, escrevia muito bem, tinha uma habilidade muito grande de escrita, um texto dele é muito detalhado, muito bem escrito, só que era terrível com prazos. E tu sabe que num meio industrial, num meio onde precisa de rendimento, se tu não cumpre prazos, ele não conseguia parar em um emprego. Ou seja, ele andou pela Europa toda, morou na Alemanha, morou na França e foi parar na Inglaterra mais tarde, ou seja, ele é um cara que estava imerso no contexto europeu como geral. E aí, no meio desses estudos filosóficos dele, ele recebeu algumas influências importantes. Qual que é a principal influência do Marx? Influência do pensamento hegeliano. Lembra Friedrich Hegel, um dos principais filósofos europeus da transição do século 18 para o século 19? O cara que trouxe pra filosofia, aprimorou na filosofia, a ideia de dialética. Galera, presta bem atenção pra tu entender como que isso aqui influencia a teoria do Marx. A dialética hegeliana, ela é formada por algumas etapas. Primeiro começa com uma tese, da tese a gente passa pra antítese e desse conflito entre tese e antítese se forma a síntese. E aí toda síntese pode de novo se tornar uma tese. Quer entender bem como isso funciona? Olha pra cá. Imagina uma tese, tá? Imagina que tu quer sair de casa e aí tu pede pra tua mãe pra sair de casa, ir numa festa, aproveitar algum momento. A tua mãe não deixa tu sair de casa. Ou seja, tese, quero sair, síntese, tua mãe não deixa tu sair de casa. Tu usa toda a tua capacidade argumentativa, argumenta pra ela, fala que todo mundo vai, ela tenta reargumentar, diz que tu não é todo mundo e aí, por contraposição disso, surge a síntese. Qual que é a síntese? Que tu conseguiu convencer ela a sair de casa, só que aí ela não deixa tu sair sem casaco. Percebe como a síntese agora virou uma nova tese e surge de novo uma antítese, que é a tua mãe dizendo que tu não pode sair sem casaco. Beleza? Quer pensar numa situação mais prática? Pensa bem. Tese, por exemplo, a questão da escravidão. Tese são os defensores da escravidão. Antítese, o movimento abolicionista. Antítese, síntese desse processo todo, a abolição da escravidão. A partir da abolição surgem outras problemáticas, exclusão social, racismo e que formam novas teses. Beleza? Ou seja, a dialética hegeliana, muito importante pro início do século XIX, influenciou Marx, mas é aí que as suas influências param. Por quê? Marx, de certa forma, vai concordar com essa dialética, vai usar muito a dialética de Hegel, porém ele discorda de Friedrich Hegel no seguinte ponto. Pro Hegel, tudo que forma o meio material onde a gente vive é composto, é formado primeiramente pelas ideias. Aquele conceito do Hegel de espírito do tempo, onde esse espírito, essas ideias temporais é o que formam o nosso meio material. Algo que vem de cima pra baixo. Das ideias do espírito do tempo pro meio material. O que o Marx dizia? Que na verdade, o que forma o tempo, o que formam essas ideias é o nosso mundo material. As nossas relações de produção, as nossas relações econômicas de trabalho, é isso que forma o período onde a gente vive. Beleza? Então, Marx aceita essa dialética hegeliana, só que contrapõe essa ideia, dizendo que o mundo, na verdade, ele é material. Além disso, um período onde está surgindo na França o socialismo utópico. Galera, só toma cuidado com uma coisa, tá? Quem deu esse nome aos franceses, Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Cho, em inglês também, que fazem parte do processo do socialismo utópico, quem deu esse nome pra eles foi Marx. O que que Marx dizia? Que o socialismo dele era o socialismo científico, que reconhecia o problema e dava a solução. Enquanto isso, os utópicos eram os caras que reconheceram o problema da desigualdade social, da exploração, mas não davam uma solução ainda. Beleza? Então, as influências do Marx são exatamente essas. O socialismo utópico, o seu reconhecimento de exclusão social e dificuldade dessa briga entre as classes e a filosofia hegeliana, com base na dialética e essa ideia de Marx que agora o que monta a história, o que monta esses processos de formação histórica é o material. É do material para as ideias, beleza? E aí vem um dos principais conceitos do Marx, que é o materialismo histórico dialético. Galera, o que que é isso? Lembra? Pra ele, as relações históricas são formadas pela economia. O que movimenta a história é esse materialismo, essas relações econômicas, sempre dialéticas, sempre dialéticas entre um conflito de classes e isso que movimenta então a nossa história. Agora a nossa missão é entender bem o que que o Marx queria dizer com esse materialismo histórico. Pra isso, se forma a teoria marxista, eu só quero tomar cuidado com uma coisa, tá? Quando se fala em teoria marxista, a gente tá falando sobre os teóricos, sobre os teóricos que usaram Marx como base pras suas análises. Agora, se tu quiser falar da teoria do Marx em si, a gente trata como teoria marxiana. Existem vestibulares que nem fazem essa separação, tá? Mas é bom ficar ligado pra que tu não seja pego de surpresa, beleza? Então vamos entrar a fundo e entender qual que é essa teoria do Marx. Primeira coisa é o seguinte, Marx diz que a luta de classes, que a luta de classes, ela serve como motor da história, lembra? Esse materialismo dialético, ela serve como motor da história e essa luta de classes é composta por dois grupos. Quais são os dois grupos? As classes dominantes, ou a classe dos exploradores da burguesia e a classe dos dominados. Ou seja, todos os momentos históricos foram formados por essas duas camadas sociais, camada dos dominantes e dos dominados. Quem que são esses dominados, então? São as pessoas que vendem a sua força de trabalho e aí sofrem a exploração da camada de cima, da camada dos dominantes. Qual que é a principal diferença entre os dois? A camada dos dominantes são os proprietários, são os detentores do que a gente chama de meios de produção, beleza? O que que são os meios de produção? É tudo que tu usa, todas as ferramentas, o espaço que tu usa pra produzir algo. Em uma indústria, principalmente, lembra que o Marx, ele tá inserido nesse contexto do século XIX, beleza? E aí, então, a classe dos dominados é a classe dos não-proprietários, daqueles caras que não têm em si o meio de produção, ou seja, vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, tá certo? Pro Marx, então, toda a história é feita pelo conflito entre essas duas classes, sempre antagônicas, sempre nesse processo dialético de uma entrando em contraposição à outra, beleza? E aí, isso acontece só no século XIX? Não. Pro Marx, isso é um processo muito longo, um processo histórico, que já vem de muito tempo. Por isso que ele define a nossa sociedade em meios de produção. Quais são esses meios de produção? Tem vários, tá? Começa pelo meio de produção primitivo, onde ele diz que nesse contexto aqui, a gente tá inserido lá na pré-história, paleolítico, neolítico, idades mentais, ainda não existia, ainda não existia esse processo de exploração. Por quê? Porque não existia ainda propriedade privada. Ou seja, qual que é o item que é necessário existir para que exista esse processo de exploração? Propriedade privada. Ou seja, nos meios de produção primitivos na pré-história, como não existia ainda propriedade, não existia exploração. Quer pensar no seguinte? Quanto tempo o ser humano viveu nesse processo de modo de produção primitivo? Ó, muito tempo. Lembra que a pré-história, ela surge, o paleolítico surge, mais ou menos, 3 milhões de anos antes de Cristo e vai até 5 mil, 4 mil anos antes de Cristo. Então, um longo tempo da história humana, o ser humano não viveu com propriedade privada. A partir do momento que começa a propriedade privada, começa a detenção, então, desses meios de produção pelas classes dominantes, começam, então, essas relações de exploração. O que o Marx pontua é que elas vão se desenvolvendo com o tempo. Começa, então, com o modo de produção asiático, modo de produção asiático é aquela servidão-estado, a gente encontra isso na Antiguidade Oriental, Egito, Mesopotâmia, onde o servo, ele não é uma propriedade material de alguém, ele é uma propriedade do Estado, beleza? Depois disso, o modo de produção escravista, encontrado em Roma, Grécia, onde agora sim, o escravo é um bem material de uma pessoa, tá certo? Então, modo de produção escravista, Grécia, Roma, a gente sai desse modo e vai para o modo feudal, onde o senhor feudal explora o servo, essa relação de servidão entre o senhor feudal e o processo servil, inserido na Idade Média, e conforme o tempo vai passando, se forma, então, o contexto capitalista, que é feito pelo momento onde ele estava inserido, entre burguesia e proletariado. Galera, toma cuidado com esse termo, tá? Proletário é aquele cara que é o trabalhador de fábrica, trabalhador industrial. Ou seja, o contexto onde Marx estava inserido era esse meio onde se fazia essa exploração entre burguesia, detentora da propriedade, detentora dos meios de produção, contra os trabalhadores, os assalariados, os proletários que não eram detentores dos meios de produção, vendiam, então, a sua força de trabalho, beleza? Entre essa relação, o que a burguesia ganhava com isso? A mais-valia. Mais-valia, então, um conceito que a gente vai estudar logo, logo, no próximo módulo, a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas é daí que a burguesia contém o lucro. É daí que ela consegue ter o lucro em cima da força de trabalho das classes dominadas, beleza? O cenário que o Marx montou era mais ou menos esse. E aí, ele propõe uma saída, ele propõe uma saída, que era a próxima parte, o próximo modo de produção, que era o modo de produção socialista. E é sobre isso, sobre essa transição, que o Marx mais vai se aprofundar na sua obra. Obras que ele escreveu, o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Então, qual que era a proposta do Marx? Sair do modo de produção capitalista, onde existia propriedade privada, e partir para o modo de produção socialista, onde, em tese, não existiriam mais classes sociais, e aí, então, seria necessário extinguir a propriedade privada. Lembra de uma coisa? Para existir classe social, tem que existir propriedade. Se não existe mais propriedade privada, vai existir classe social? Para o Marx, não. E para o Marx, o processo onde isso iria acontecer, ele chama de ditadura do proletariado. O que o Marx dizia? Que nós já vivemos, no momento, no século XIX, em uma ditadura da burguesia, e seria a missão do proletariado, dessa grande massa de trabalhadores, tomar o poder. De que forma que eles fariam isso? A partir de uma superação do capitalismo por meio de uma revolução. Ou seja, o capitalismo, instituição da propriedade privada, desigualdade social, luta de classe, seria superado por meio de uma revolução socialista. Toma cuidado com uma coisa, tá? Isso aqui, para o Marx, não é uma ideia, não é uma proposta. Na verdade, ele trata isso como prognóstico. Para ele, de um jeito ou de outro, a revolução socialista vai acontecer. Para o Marx, o capitalismo chegaria ao ponto onde ele não se aguentaria mais e os trabalhadores fariam essa revolução, tá? E de que forma ele iria acontecer? A partir de um processo de transição formado da sociedade capitalista passando para a sociedade comunista. Galera, toma cuidado com uma coisa, tá? Muita gente confunde socialismo e comunismo. Agora vamos entender bem qual é a diferença desses dois processos. Prestem atenção. A transição do capitalismo para o comunismo é feita pela ditadura do proletariado e isso seria o socialismo. Ou seja, socialismo é um processo intermediário entre capitalismo e o comunismo. E o que seria o comunismo, então? Uma sociedade sem classes onde seria estabelecida a igualdade social. Ou seja, se não tem classes, tem ou não tem propriedade privada? Não tem, né? Sem propriedade, sem classes, a total igualdade social e junto com isso, o desfacelamento dos estados. Ou seja, para o Marx, seria possível que um país só fosse socialista? Para o Marx, toda a sociedade, uma sociedade internacional, essa sim deveria ser comunista. Essa sim deveria passar por esse processo de ditadura do proletariado. Então vamos pensar processos históricos inspirados no marxismo. Revolução Cubana, Revolução Chinesa, a Revolução Russa de outubro de 1917 são processos em estágios bem, bem, bem iniciais ainda do socialismo. Mas, Dudu, tem algum processo histórico que mais ou menos se aproximou do que foi o comunismo? Tem um caso. Durante a Guerra Franco-Prussiana, envolvida naquele contexto da unificação alemã, se formou a Comunda de Paris. Algumas ruas da capital francesa de Paris talvez tenham chego a esse processo aqui, a uma sociedade em si comunista, mas por pouco tempo. E aí, todo esse processo que foi feito, então, está mostrado nesse livro, uma das principais obras do Marx e de seu companheiro de escrita, Engels, que ele conheceu na Inglaterra, no meio desse contexto industrial. Engels era filho de um industrial. Os dois se juntam, então, e escrevem a maioria das suas obras. E, galera, prestem atenção numa coisa. Então a teoria marxista, muito difundida no mundo, durante o século XX, gerou vários movimentos, como a gente já conversou, gera muito ódio, gera muito amor. E aí, então, sobre esse ponto, é importante pensar no seguinte. Como que a teoria marxista é interpretada hoje em dia? Galera, prestem atenção numa coisa, tá? Existe um debate muito grande sobre o quanto seria possível, o quanto seria possível, hoje em dia, pensar em uma revolução socialista. O que que esse debate nos diz? Por exemplo, que aquele contexto, aquele cenário de trabalho que existia durante o século XIX, hoje em dia, em grande parte, ele não existe mais. Por quê? Porque a burguesia, de certa forma, tem percebido com que, aumentando os salários, o consumo aumenta, ou seja, se cria uma camada média na sociedade. Não existe mais aquela dicotomia tão grande entre burguesia e proletariado, agora existe uma camada média, ou seja, aumentam-se os salários, jornadas de trabalho, os melhores, aumentam a qualidade de vida dos trabalhadores e se forma, então, essa camada média que não necessariamente está preocupada com revolução. Essa camada média tem um padrão de vida um pouco melhor e, aí, então, perde o foco nessa revolução socialista. Beleza? Galera, dentro da teoria marxista existe quem rebate esse fato e há quem diga que ainda o capitalismo não se desenvolveu ao máximo para chegar a ponto de ter uma revolução, que isso ainda iria acontecer. Ou seja, e o que mais importa para a gente agora é conhecer os diferentes aspectos dessa teoria, as concordâncias, as escordâncias e entender bem, para o nosso entendimento da sociologia, quais são as principais perspectivas da teoria marxista.